Música Chuvas no Nordeste, governo federal presta apoio a Paraíba e Pernambuco. Ministério da Integração vai liberar 5 milhões de reais para o governo da Paraíba. Valor da multa por desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor quase dobra e pode chegar a 6 milhões de reais. E veja também. Conselho Monetário Nacional garante mais recursos para quem plantar milho e uma outra cultura. E uma nova medida também vai beneficiar produtores de arroz e de suínos. O Conselho Monetário Nacional aprovou a prorrogação de dívidas rurais desses produtores em todo o país. Você sabia que a queima de lixo ou de pneus a céu aberto causa mais do que a poluição do ar? O Ministério do Meio Ambiente apresentou um relatório sobre o impacto dessas substâncias na saúde. Com o diagnóstico nas mãos, o governo trabalha agora na elaboração de um plano de ação para reduzir as emissões e cumprir os objetivos da convenção. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Boa noite. Criadores de suínos e produtores de arroz vão ter mais tempo para pagar as dívidas. A decisão foi aprovada pelo Conselho Monetário Nacional. Além disso, o Plano Agrícola e Pecuário ampliou o limite de custeio para o plantio de milho na próxima safra. A reportagem é de Ana Gabriela Salles. A medida deve beneficiar agricultores como os dessa cooperativa agropecuária no Distrito Federal. Eles plantam 90 mil toneladas por ano de soja, milho, sorgo, trigo e feijão. Isso é positivo porque o produtor tem acesso a um dinheiro com custo mais baixo. Aí ele pode comprar insumos para fazer a sua lavoura. Ele poderá, se o mercado for favorável no próximo ano, ter uma renda maior e com isso investir mais na produção. O crédito rural também está mais atrativo. O Conselho Monetário Nacional aprovou o aumento do limite de contratação para criadores de suínos e aves. O produtor que integrar mais de uma atividade pode elevar o crédito em até 100%, chegando a 140 mil reais. Desde 1º de julho, as agências bancárias já estão com recursos e instruções para a contratação das linhas de credo voltadas ao plano de safra 2011-2012. E uma nova medida também vai beneficiar produtores de arroz e de suínos. O Conselho Monetário Nacional aprovou a prorrogação de dívidas rurais desses produtores em todo o país, além da criação de uma nova linha de crédito para a estocagem de carne suína. De acordo com José Carlos Vaz, a medida vai ajudar na recuperação dos suínocultores, que enfrentam dificuldades por causa da redução de negócios, da suspensão de uma parte das exportações para a Rússia e do custo do milho, que serve para a alimentação dos animais. O produtor paga 20%, ao invés de pagar 100% da parcela do financiamento, e divide os 80% restantes em 4 parcelas anuais a partir do ano que vem. Também foi autorizado que a parcela de investimento, que venceria em 2011, vai vencer um ano após a última parcela prevista no contrato de investimento. Também foi autorizado que 50% do saldo devedor dos EGFs de arroz, que vencem agora neste ano, poderão ser divididos em duas parcelas a partir de 2012 e 2013. E termina nesta sexta-feira o prazo para os municípios concorrerem aos 5 milhões de reais que o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome está liberando para a implantação de unidades de apoio à distribuição de alimentos da agricultura familiar. Os recursos são oferecidos por edital público. É a primeira vez que o MDS apoia a construção dessas unidades que auxiliam a distribuição de produtos. Os detalhes estão no portal do MDS. O Brasil é hoje o maior exportador de carne bovina do mundo. Exporta para 170 países. E é responsável pelo abastecimento de 30% do produto de toda a União Europeia. Tamanha responsabilidade foi conquistada ao longo dos últimos 19 anos, quando o governo implantou o programa de erradicação da febre afetosa. O último foco da doença foi em 2005, no Mato Grosso do Sul e Paraná. Todo o Brasil segue o calendário de vacinação, exceto Santa Catarina, que tem status internacional de livre da afetosa e sem vacinação. Muitos estados do território nacional se encontram livre da doença com vacinação. Só que ainda existem regiões que estão em área de risco. Parte do Amazonas, o Amapá e Roraima. Já a parte do Pará e sete estados do Nordeste passaram por recente auditoria do Ministério da Agricultura. E, dependendo do resultado, podem passar para o status livre da doença. Nós temos trabalhado com esses estados, também feito um trabalho diferenciado em relação à vacinação, na questão de estruturação de serviços, na questão de treinamentos, de implantação de procedimentos, para que, até o final do ano, nós possamos ter um avanço nessas áreas para médio risco. Onde isso se dará após uma avaliação, também mediante auditoria, do cumprimento das orientações que foram dadas pelo Ministério da Agricultura. Para evitar que a doença volte ao Brasil, existem algumas regras. Entre elas, produtos agropecuários, como queijo, salame e presunto, só entram no país diante de uma certificação sanitária. A afetosa não afeta a saúde humana, mas faz com que o gado tenha lesões na língua e no casco, tenha salivações excessivas e pare de se alimentar por conta da dor. Resultado, prejuízo para o fazendeiro, já que o tempo de abate do animal é prolongado em função do tratamento demorado. E, para o país, um grave problema comercial, diante do que seria a falta de credibilidade perante os mercados internacionais. O mundo trabalha com credibilidade. Então, até que o mundo tenha noção da dimensão do surto, por conta de questões sanitárias, os mercados são interrompidos. A comercialização é interrompida por conta do risco de introdução em outros países que, por exemplo, já tiveram a afetosa erradicada, como é o caso dos Estados Unidos. E, a partir de agora, o Ministério da Agricultura vai ter 60 dias para avaliar e auditar os serviços de fiscalização de estados e municípios interessados em aderir ao Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária. Este é o primeiro passo para ampliar o combate aos abatedouros candestinos de animais. O Ministério da Agricultura permanece como supervisor do sistema e exige que os produtos destinados à exportação tenham o selo do Serviço de Inspeção Federal. Você sabia que as substâncias liberadas pela queima de pneus, fabricação de papel e cimento, por exemplo, podem prejudicar a saúde e o meio ambiente? Para tentar minimizar os danos causados pelos poluentes, o governo fez um raio-x do problema e agora prepara um plano de ação para reduzir a emissão dessas substâncias. A fumaça da fábrica é vista de longe, mas o perigo está na produção do cimento. O processo de combustão pode gerar dioxinas, substâncias que provocam doenças como câncer e ainda afetam a vida de plantas e animais. São os chamados poluentes orgânicos persistentes, capazes de entrar na cadeia alimentar sem se degradar. Além da produção de cimento, esses poluentes também são encontrados na queima de lixo ou de pneus. Estou chegando aqui há um ano que eu estou aqui, mas é só problema, eu nunca me senti bem aqui, por causa dessa poluição braba que tem aqui. Tem dia aqui que você não enxerga nem o céu direito de tanta poluição. A minha menina mesmo só vive doente. Eu tenho medo, mas fazer o que, né? Morar por aqui mesmo. E a preocupação é internacional. 92 países, incluindo o Brasil e a comunidade europeia, assinaram a Convenção de Estocolmo, que lista 21 poluentes orgânicos persistentes que devem ser combatidos. O Brasil já concluiu uma espécie de raio-x do problema. O levantamento confirmou que aqui estão presentes 10 categorias de fontes de possível emissão de poluentes orgânicos persistentes, como, por exemplo, incineração de resíduos, geração de energia, queimas a céu aberto e transportes. Com o diagnóstico nas mãos, o governo trabalha agora na elaboração de um plano de ação para reduzir as emissões e cumprir os objetivos da Convenção. A ideia é que, à medida que isso seja identificado, a gente faça uma avaliação, então, do ponto de vista de normatização. O que é que a gente precisa alterar no nosso regramento hoje, legal, no sentido de que a gente possa ter um maior controle e permita dizer, então, que nós, de fato, estamos tomando atitudes concretas que vão permitir essa redução. O governo federal vai ajudar os estados da Paraíba e Pernambuco afetados por fortes chuvas. Na Paraíba, são mais de 13 mil desalojados e, em Pernambuco, quase 600 pessoas tiveram que deixar as casas. O repórter Paulo La Sálvia tem, ao vivo, do Palácio do Planalto, mais informações. Boa noite, Paulo. Boa noite, Débora. A presidenta Dilma Rousseff conversou pela manhã, por telefone, com os governadores Eduardo Campos, de Pernambuco, e Ricardo Coutinho, da Paraíba, e colocou o governo federal à disposição para auxiliar as vítimas das chuvas nos dois estados. Já o ministro dos Transportes, Paulo Sérgio Passos, fez hoje um sobrevoo sobre as regiões afetadas. Também nesta quarta-feira, o secretário nacional de Defesa Civil, Humberto Viana, teve uma reunião com representantes da Defesa Civil de Pernambuco para traçar uma estratégia de apoio às famílias atingidas. Ontem, Viana fez o mesmo em relação à Paraíba. Para Paraíba, já está definida a liberação de 5 milhões de reais em caráter emergencial para o Estado comprar medicamentos, abrigar pessoas e contratar máquinas para liberar as estradas. Também ficou acertado o envio pelo governo federal de 10 mil cestas básicas à Paraíba, além de 150 barracas e a colocação por parte do Exército de Pontes Móveis em trechos destruídos da BR-101, rodovia federal que liga vários estados do Nordeste, entre eles a Paraíba e Pernambuco. Na Paraíba, 29 cidades já decretaram situação de emergência. Em Pernambuco, o principal transtorno causado pelas chuvas foi na região metropolitana de Recife. Débora? Obrigada, Paulo. E o Comitê de Política Monetária do Banco Central se reuniu hoje e decidiu aumentar a taxa básica de juros da economia em 0,25 ponto percentual, que agora está em 12,5% ao ano. Este é o quinto aumento consecutivo da taxa de juros. E os Jogos Mundiais Militares, que acontecem no Rio de Janeiro até o próximo domingo, reúnem cerca de 7 mil atletas de 113 países. O evento serve de experiência para a organização da Copa do Mundo de 2014 e dos Jogos Olímpicos de 2016, que vão acontecer aqui no Brasil. Cerca de R$ 1,5 bilhão foram investidos na preparação para a quinta edição dos Jogos Mundiais Militares. São 7 mil atletas, 5 mil voluntários e 12 mil prestadores de serviço, que ajudam para que tudo dê certo. 43 instalações esportivas estão sendo utilizadas para a disputa de 20 modalidades. Além disso, três vilas foram construídas em terrenos da Marinha, Exército e Aeronáutica, com capacidade para receber mais de 8 mil atletas e delegações. Os projetos das vilas atendem exigências do Conselho Internacional de Esportes Militares. São 106 edifícios com 1.206 apartamentos. 400 milhões de reais foram utilizados na construção das vilas. Após as competições, os apartamentos vão ser destinados à moradia de oficiais e praças das três Forças Armadas. O esquema de segurança da competição conta com 10 mil homens do Exército, Marinha e Aeronáutica, além de agentes das Polícias Federal, Rodoviária Federal e Policiais Militares e Municipais. Além de reunir delegações do mundo todo, os Jogos Mundiais Militares estão sendo vistos como uma oportunidade de preparar o país para a Copa do Mundo de Futebol de 2014 e para os Jogos Olímpicos de 2016, que vão acontecer no Brasil. Como disse Dilma Rousseff durante o programa de rádio Café com a Presidenta. Além de ser o maior evento esportivo militar, é o terceiro maior evento esportivo do mundo, depois das Olimpíadas e da Copa. Por isso, é sim uma preparação para a Copa e para as Olimpíadas que vão se realizar no Brasil. Os Jogos Mundiais Militares estão reunindo, nesta semana, no Rio de Janeiro, mais de 6 mil atletas vindos de 113 países. Por isso, construímos e reformamos centros esportivos, onde vão ocorrer provas de 20 modalidades, como o atletismo, o judô, a natação, o vôlei, por exemplo. Montamos uma estrutura de primeira qualidade, tudo para garantir as melhores condições para os atletas e para receber bem os turistas que vão acompanhar as competições. Até o início da noite, o Brasil segue em segundo no quadro geral de medalhas dos Jogos Mundiais Militares, com 33 conquistadas, sendo 13 de ouro, 11 de prata e 9 de bronze. Mais informações sobre os jogos na página eletrônica na internet, www.rio2011.mil.br Durante toda esta semana, os conselhos tutelares e de direito da criança e do adolescente de todo o país vão receber um questionário para participar de uma pesquisa sobre o funcionamento e as dificuldades encontradas pelos conselhos. Ao vivo, o repórter Adilson Mastelari tem as informações. Boa noite, Débora. Só para a gente ter uma dimensão da importância desses conselhos, dados de 2009 do IBGE apontam que 98% dos municípios brasileiros têm conselhos tutelares e 92% têm conselhos de direitos. E para falar mais sobre isso, sobre o questionário que vai ser enviado aos conselhos, eu vou conversar agora com a Secretária Nacional de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente, Carmen Oliveira. Bom, esse não é o primeiro questionário, né? E o que se pretende avaliar é a qualidade, como esses conselhos estão funcionando. Exatamente, porque essas duas estruturas, conselhos tutelares e conselhos de direitos, foram criadas a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente, que completa 21 anos, em 2011. Então, a primeira pesquisa foi feita em 2006, né? E apontou várias situações que foram importantes para nós, que somos gestores da política pública. Que tipo de problemas, dificuldades que eles enfrentam na parte de estrutura, falta de pessoal? Exato. Na pesquisa de 2006, no que diz respeito a conselhos tutelares, quase 700 municípios não tinham ainda implantado os conselhos. Diferentemente de hoje, nós temos 98% dessa implantação. Mas, naqueles municípios onde o conselho tutelar estava já implantado, com muita precariedade, né? Metade dos conselhos operavam sem sala de atendimento próprias, até mesmo com atendimento mais individualizado, de crianças e adolescentes, sem carros disponíveis, às vezes, para visitar programas ou iam de encontro a alguma violação de direitos. Então, com esse novo questionário, vai ser possível fazer uma comparação. O que é que mudou? O que é que mudou e o que precisamos fazer para melhorar? Tanto na competência municipal, que é o que diz respeito ao estatuto, né? Fala da função da prefeitura, mas também do governo federal nesse cofinanciamento. Muito obrigado pela sua participação e pelas informações. Voltamos ao estúdio, Débora. Desde 15 de junho, municípios com duas, três, até 10 mil unidades consumidoras de energia devem contar com postos de atendimento ao consumidor. A medida atende a determinação da Agência Nacional de Energia Elétrica. A repórter Priscila Machado conversa agora com o diretor da ANEEL e tem os detalhes, as informações. Boa noite, Priscila. Os postos devem funcionar por, no mínimo, quatro horas diárias e devem ter um aviso sobre o horário de funcionamento na entrada. Sobre o assunto, eu converso com o diretor da ANEEL. Diretor, as empresas estão cumprindo essa nova regra? Estão cumprindo, sim. Nessa segunda etapa, que foram os postos que deveriam começar a funcionar em junho, apenas seis empresas de um universo, 63 empresas, não cumpriram integralmente a determinação. E por que é importante o funcionamento desses postos? É porque o consumidor, em grande medida, tem interesse de ser atendido pessoalmente. Todas as consumacionárias sempre tiveram a obrigação de atender todos os consumidores de energia elétrica, mas poderia ser por telefone. E agora os postos têm a possibilidade de atendimento presencial. E que tipo de atendimento o consumidor pode ter nesse posto? Todas as necessidades que o consumidor tiver em termos de esclarecimento, pedido de segunda via de conta de energia elétrica, toda a necessidade dele de atendimento deve ser disponibilizada nesses postos. E tem algum município que não vai ter necessidade de ter esse posto? Não. A regulamentação exige que todos os municípios tenham o posto para atendimento presencial, sendo que ele está dividido em categorias. Os municípios com mais de 10 mil unidades consumidoras, desde março de 2011, já têm ter o posto instalado. Os municípios entre 2 mil e 10 mil unidades consumidoras, desde junho de 2011, mês passado. E, finalmente, os municípios com até 2 mil unidades consumidoras, a partir de setembro de 2011, são obrigados a ter os postos. O que difere é o número de horas que esses municípios disponibilizam para o atendimento ao público. Na primeira categoria, até 10 mil, 8 horas por dia, durante toda a semana. Na segunda categoria, de 2 mil a 10 unidades consumidoras, 4 horas por dia. E, finalmente, até 2 mil unidades consumidoras, 8 horas por semana. Mas, como você disse, todos os casos têm que fixar o horário de atendimento na porta do posto de atendimento. Obrigada pela entrevista. Mais informações sobre o funcionamento desses postos no site da ANEL, www.anel.gov.br. Obrigada, Priscila. O Código de Defesa do Consumidor é uma lei abrangente que trata das relações de consumo. Na esfera civil, ele define as responsabilidades e os mecanismos para a reparação de danos causados. No campo administrativo, orienta como o poder público deve atuar nas relações de consumo. E, na penal, estabelece novos tipos de crimes e as punições. Nas ruas de Brasília, a população mostra que sabe da existência do Código e quem já consultou conseguiu resolver seus problemas. É a nossa lei, né? Está do nosso lado. É uma coisa que está do meu lado. É uma lei que foi criada para poder dar mais segurança para o consumidor. As empresas que desrespeitam o Código de Defesa do Consumidor estão sujeitas a multas. E, nesta quarta-feira, o Ministério da Justiça confirmou que as multas estão com novos valores, que praticamente dobraram. A mínima passou de R$ 212,82 para R$ 400,00. Já o valor máximo foi de R$ 3,190,000 para R$ 6,000,000. Os reajustes não ocorriam desde dezembro de 2000, quando foi extinta a Unidade Fiscal de Referência, o FIIR, que servia de base para os valores. Do início do ano até agora, foram aplicadas 28 multas, no total de R$ 19,000,000. No primeiro semestre deste ano, as empresas mais multadas porque desrespeitaram o Código de Defesa do Consumidor foram as de telefonia, os bancos, os fabricantes de automóveis e empresas de cartões de crédito. E nunca é demais lembrar que é obrigatório toda loja ter um exemplar do Código disponível para o consumidor. De acordo com o Ministério da Justiça, os valores das multas passam a ser corrigidos pelo IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Ficou muito mais caro descumprir o Código de Defesa do Consumidor. E o melhor negócio nesse sentido é cumprir a lei e respeitar o consumidor. O que é melhor mesmo é que o próprio mercado cumpra a lei e respeite o consumidor. Mas não cumprindo. Havendo desrespeito, o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça, a partir de agora, pode aplicar multas que chegam ao dobro dos valores que nós já aplicávamos até então. E nós ficamos por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Uma boa noite para você. Lembre que as reportagens do jornal estão na internet. Uma boa noite para você e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho